Chegou minha neguinha, quem tava faltando? Chegou minha lourinha, e agora vai bombando! Lá vem o negão, botando na pressão! Ele já tá maluco, ele já tá doidão, cuidado menina! Chegou o negão, e aí gostou? Achou maravilhoso? É a carretinha, negão cabuloso! Lá vem o negão, botando na pressão! Lá vem o negão, botando na pressão! DJ Betinho Isabelense! Chegou minha neguinha, quem tava faltando? Chegou minha lourinha, e agora vai bombando! Lá vem o negão, botando na pressão! Lá vem o negão, botando na pressão! Lá vem o negão, botando na pressão! Ele já tá maluco, ele já tá doidão, cuidado menina! Chegou o negão, e aí gostou? Achou maravilhoso? É a carretinha, negão cabuloso! Lá vem o negão, botando na pressão! 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 O som top, que conquistou você! Bora agora, vamos mexer! O som top, que conquistou você! Bora agora, vamos mexer! Lá vem o negão, botando na pressão!